Eu tenho muito interesse em utilizar de maneira natural e fluida o real e eu tenho um prazer muito grande de entortar, de adaptar o realismo a um ponto de vista do cinema, que é de ficção. A ficção ela vem de situações criadas, mas ela vem também da câmera. Uma câmera com o ponto de vista de um cinema clássico de ficção é uma câmera diferente de uma câmera documental ou uma câmera de uma reportagem. Não significando que nenhuma das três é menor ou menos importante. Você pode ter imagens de grande valor dentro de uma reportagem, de um filme de ficção clássico ou de um filme documentário clássico. Então, para mim é sempre natural que o real faça parte da minha ficção. Eu, por exemplo, no som ao redor filmei a minha cozinha. A minha cozinha era a minha cozinha, onde eu fazia café e preparava o café da manhã, onde tinha uma máquina de lavar que foi usada no filme. A máquina de lavar é uma máquina de lavar, mas no filme ela é uma outra coisa. Então, todos esses elementos, para mim, são muito prazerosos de trabalhar e de retrabalhar. Eu acho que a observação da realidade, ela oferece a possibilidade de você projetar uma sombra. Essa sombra poderá ser projetada numa tela de cinema ou num monitor. E essa capacidade de transformar a realidade em ficção é o que me dá vontade de adaptar uma história ou de desenvolver uma história. E ocorre que, nesse momento, eu estou fazendo exatamente isso ao escrever um novo roteiro. Então, o roteiro vem de sentimentos de coração mesmo muito verdadeiros, muito honestos, mas, ao mesmo tempo, é reprocessado por uma ideia que é muito pessoal minha de cinema. Como, por exemplo, fazer um filme que se passa em 1977, no Recife, no Brasil. Como filmar um filme que passa a ser de época. Mas é um filme de época porque estamos em 2022. A imagem do filme talvez seja de um filme de ficção de época. Isso também me interessa. Só que como é que eu vou recriar 1977? Vai ser... Serão minhas memórias de quando eu tinha nove anos de idade e misturadas com o cinema dos anos 70, o cinema brasileiro dos anos 70, a realidade brasileira dos anos 70, que era uma outra realidade. diferente da de hoje. Mais dura ou mais doce do que o Brasil de hoje. Então, tudo isso me interessa muito e faz parte do pacote de trabalho. porque eu acho que uma parte muito importante do cinema e que vem através da câmera é onde e como representar um espaço. e esse espaço, muitas vezes, foi desenhado por homens e mulheres, por arquitetos e arquitetas. E a arquitetura é um elemento extremamente forte no cinema e eu tenho um interesse muito grande nisso. A câmera, a forma como a câmera se relaciona com os espaços, ela fala muito sobre não só o cinema, mas as pessoas também. e como as pessoas interagem com o espaço, isso gera drama e tensão. Acho que quem fez muito bem isso foi o Jacques Tati, onde os espaços eram quase que armadilhas para alguns dos personagens, principalmente o personagem que ele próprio interpretava. e isso desde muito cedo me chamou muita atenção no cinema, claro, a gente pode falar do Chaplin também, do Buster Keaton e Harold Lloyd, onde existia uma uma relação muito forte dos personagens com não só o espaço, mas também objetos, né? e isso, para mim, é uma ideia muito saudável de cinema, para mim, então, se eu vou filmar numa cozinha, ou numa sala, ou numa montanha, é sempre um desafio como filmar esses espaços, e como administrar os personagens interagindo com esse espaço. no Som ao Redor e Aquarius, espaços que eu conheço muito bem na minha cidade, onde eu nasci e cresci, e Bacurau, numa região que eu descobri para fazer o filme, eu não conhecia a região, foi um grande presente que o filme me deu, foi descobrir aquela região, e uma vez lá, como é que a gente pode transformar isso aqui em cinema, relativamente fácil, porque era muito lindo o lugar, né? e a própria paisagem também traz tensões e perigos, então, tudo isso fica muito bem na câmera, se você também souber aonde colocar a câmera. Então, para mim, tudo isso é muito fértil, acho que essa é a palavra, é muito inspirador, né? E é curioso porque, principalmente no Som ao Redor, o Bacurau, claro, é uma utilização muito clássica de paisagens até associadas ao Western, né? Mas no Som ao Redor e no Aquarius, eles foram feitos em lugares que talvez um grande número de cineastas diria eu não tenho como filmar aqui, esse lugar não tem nada, não é interessante esse lugar. A minha rua, onde eu filmei o Som ao Redor, é uma rua profundamente inexpressiva, como rua. Mas, talvez, existam pontos que com uma câmera em filme, com um tecno-scope, que passa a ter um registro de cinema. E, para mim, esse era um grande estímulo, né? Fazer o filme. Não são lugares que a publicidade ou que alguns outros cineastas achariam interessante, né? E era exatamente isso que eu queria transformar com a câmera. É, acho que os três filmes têm um fio condutor que é a desconfiança, né? Que é um sentimento, na verdade, triste, né? Porque a versão mais saudável de uma sociedade é a sociedade onde existe confiança. É um fator de sofisticação e de desenvolvimento social. É muito legal você confiar nos seus colegas seres humanos, né? E uma sociedade onde existe uma profunda desconfiança, que é refletida na arquitetura, nos apetrechos especiais de segurança, muitos deles histriônicos e ridículos e excessivos, e como os que nós observamos em muitas cidades da América Latina e nos Estados Unidos também, cada vez mais. Em alguns lugares da Europa também já. Então, isso tudo é drama e é material dramático, né? Para você contar uma história. No caso de Pacural, a desconfiança vem de uma comunidade muito pobre, que sofre um desprezo histórico de qualquer ideia de poder público. Eles que, de uma maneira guerrilheira, fazem aquela vila funcionar, com contrabando de remédios e vacinas, que uma das personagens principais traz. O filme não esclarece, mas a gente sempre conversou que ela roubou do hospital onde ela trabalha. E ela roubou sem nenhum problema, sabendo que ela está fazendo o certo. O Lunga, que é um personagem criminoso, volta para proteger a comunidade. Ou seja, eles têm uma série de mecanismos que não são oficiais, não são legais, mas que explicam a sobrevivência deles. Então, a desconfiança faz parte também da vida lá, em relação a qualquer coisa que vem de fora. Porque eles são uma comunidade muito unida e muito fechada. que é o que acontece em muitos lugares do mundo, é o que acontece em favelas e comunidades pobres no Brasil. Então, é um pouco como eu falei nessa troca que eu tive agora com os alunos, eu acho importante que os filmes tenham uma certa lógica do espaço que os produziu, da sociedade que os produziu. Eu acho que esses filmes, eu posso dizer que há uma certa lógica ali do Brasil, que está lá, presente. Eu realmente preciso estar muito bem com o filme que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, que eu estou fazendo e que eu fiz, porque essa é a relação mais importante que existe. Eu não posso estar mal com o meu filme. Se eu estiver bem e seguro do que eu fiz, eu terei uma força maior de entender e aceitar as incompreensões ou as interpretações que talvez não me interessem. porque uma vez que o filme está pronto, o filme passa a ser visto através de vários sistemas filosóficos e eu não tenho nenhum controle sobre ele, não tenho nenhuma jurisdição sobre isso. muitas coisas eu acho curioso, outras eu acho engraçado, outras eu acho completamente fora do que eu queria, do que eu pensei e não há nada que eu possa fazer. Mas, em geral, meus filmes, eu tenho tido muita sorte que eles têm sido muito bem recebidos. e essa boa recepção, ela também passa por, você pode ser bem recebido e você ter a sensação que a pessoa não entendeu muito bem o filme, mas gostou, ou você pode ser bem recebido e dizer, uau, ela entendeu, maravilhoso isso que essa pessoa escreveu. Mas, a primeira coisa é eu ter uma relação boa, uma segurança com o que eu fiz. Talvez por isso que leve tanto tempo pensando e reescrevendo e isso que eu expus de alguma maneira nessa troca que eu tive com os estudantes. É um processo muito longo, de muita dúvida, que você se pergunta muita coisa, você mostra para um amigo, mostra para uma amiga, ouve, guarda coisas que batem com o que você acha que é, aprende com coisas que você nem imaginava, ou descarta com coisas que você acha que não é o caso. Eu não sei. Eu acho que no processo do roteiro, os leitores têm reações boas, e no processo do filme pronto, eu não sei, na verdade, eu acho que um observador como você poderia, talvez, usando sua opinião, definir isso. Eu não sei se a marca está mais na escrita, eu gostaria de achar que está na escrita e está na realização também, mas eu não sei. Eu não sei como chega, quando o filme está em uma sala como essa, como é que passa na tela? Esse diretor tem um estilo de câmera, eu não sei, eu não saberia dizer. Eu acho que os observadores externos estão mais equipados para falar isso.